O sol estava esquentando e elas já ocupavam quase todo o pátio do 7º Batalhão da PM. Grandes, pequenas, duplas, as bikes estavam prontinhas para os 15 quilômetros. E os ciclistas, animadíssimos. Aqui é uma família que abraçou a ideia do ciclismo e aí o projeto da polícia veio agregar, porque trazer segurança, que nós temos nossas crianças, família toda aqui, e nós estamos, onde for possível, a gente está participando. O Ronaldo faz parte do grupo Amigos do Pedal, que tem gente de todas as idades. E a mascotinha, Tainá, de 7 anos, que entrou no clima. Eu acho muito esportivo para as pessoas e também eu acho coletivo para as pessoas irem juntas. Eu gosto muito. A Júlia, de 5, também pedalou, na garupa da mãe. Já saiu da cadeirinha, já quis uma bicicleta e para ficar mais fácil e menos perigoso, a gente colocou junto para não ter perigo. Vem cá, não fica difícil, não fica pesado? Não fica pesado. Se a gente cansar, ela pedala sozinha. Ela cansa, para, quer parar, ela freia. Está tirando de letras. Isso, tirando de letras. Já o Heitor e eu na cadeirinha, sem perder o estilo. O exemplo para ele é importante, porque ele também aprende o jeito de andar certo, que tem que usar equipamento de segurança e tudo mais. Então, o exemplo é melhor ainda. O sétimo batalhão, em parceria com a Record, teve essa iniciativa, a iniciativa de trazer aquele que é o nosso cliente, que é o cidadão, para dentro da casa dele, que é o quartel. Levar um pouquinho de... a mensagem é levar um pouquinho de paz para as ruas da capital. Sim, levar a paz, harmonia, família. É um passeio, não é uma competição, é um passeio. Então, desde a criança, a pessoa com mais idade pode participar. E foi preparado com muito carinho pelos policiais do sétimo batalhão, que há dias estão preparando esse evento para bem receber a comunidade. A Record TV Goiás, que apoia a causa, foi parceira do evento. Além do passeio, os participantes puderam ver a exposição dos grupos de elite da polícia, que levaram equipamentos, roupas, animais da cavalaria, viaturas e o helicóptero da polícia. Também tinha exposição de carros antigos, aferição de pressão e brincadeiras. Mas o que essa turma queria mesmo era pedalar. Então, bora para a rua. Uma multidão. E ao longo do percurso, tem algumas paradas, que a turma se unir novamente e sair todo mundo junto. Olha o que a gente encontrou aqui. Uma bicicleta de madeira. Você mesmo quem fez a bicicleta? Foi, foi o que eu fiz. Vou falar aqui rapidamente também. E o primeiro passeio que você está participando? É o primeiro. Como é que está o rendimento dela? Ela é um pouco pesada, mas anda bem, dá para ir ver. De onde que veio essa ideia de fazer a bicicleta de madeira? Eu estava meio desempregado, né? Aí eu vi uma na internet e falei, ah, vou fazer uma. Aí saiu essa aqui. Hoje está fazendo o test drive. É, hoje é o test drive. Vai até o fim? Vou tentar. Até o fim numa dessa aqui, gente, é quase que uma musculação, viu? Mas está valendo. Turma reunida novamente, segue o passeio. Olha a alegria da Lidiane na garupa do Neviton. Um exemplo. Aliás, no passeio ciclístico, o que não faltou foi determinação e alegria. Ah, e o beijinho para a câmera, que não podia faltar.